Música Bondoso Deus, Pai Celestial É nesta cruz que nós nos gloriamos, como a igreja acaba de cantar, Senhor Porque ali o caminho foi aberto, Pai Como diz a Tua Palavra, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Que privilégio, Pai, poder saber que não há condenação para mim Não há condenação para meus irmãos Porque fomos livres de toda mancha E aqui estamos nesta manhã para bendizer o Teu nome, Pai E nos alimentar desse pão Quando o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor disse Nem só de pão viverá o homem Mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus E é para isso que estamos aqui, Pai Para nos alimentar desta palavra Ser nutrido por esta palavra E eu sei que o Senhor não vai nos dispensar de mãos vazias Mas vai, ó Deus, servir a mesa Para que todos possamos nos alimentar e nos sairmos mais fortes É o que pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo Também que o Senhor abençoe aos irmãos que participam junto conosco Que o Senhor olhe pelos Teus filhos onde estiverem Aqueles passando lutas, passando dificuldades Ataques do inimigo Problemas de toda sorte, Pai Mas nós repreendemos em nome de Jesus E pedimos que o Senhor os abençoe onde estiverem E eles sintam, ó Pai, as nuvens sendo dissipadas E o sol brilhando em suas vidas No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém, Jesus Bom dia, irmãos Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 5 Verso 32 E assim termos Essa escritura como base para a nossa meditação esta manhã Atos 5 Verso 32 Deus abençoe a cada irmão, cada irmã, cada visitante também Todos são bem-vindos em nome de Jesus Todos encontraram Atos 5 Verso 32 E nós somos testemunhas acerca destas palavras Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem Nós vamos tomar como base a última parte do verso Nós e também o Espírito Santo Que Deus deu àqueles que lhe obedecem Amém? Podem se assentar Deus abençoe E assim Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos A palavra nesta manhã E Nesta manhã Nós Estamos reunidos Para aprender Amém? E a escola dominical Como sempre ouvimos É um culto De grande Necessidade na vida do crente Porque é o culto que nos estabelece Ele firma Ele Enraiza a fé Outro dia Um irmão disse Que ele tinha muitas perguntas Mas todas as perguntas Foram respondidas Nos cultos de escola dominical Ou seja, mesmo sem Perguntar diretamente ao pastor Mas Vindo às escolas Em um culto Deus responde uma coisa No outro Responde outra E assim nós vamos aprendendo E vamos Crescendo Na fé Paulo O apóstolo Disse Que nós devemos Estar aptos Para responder Acerca da nossa fé Então Como que nós vamos Estar prontos Para responder Acerca do que nós Cremos Se nós não Não Nos disponibilizamos Para ouvir Porque Deus Ele sempre Está pronto A ensinar Nunca alguém vai Perecer por falta Do ensinamento Mas a Bíblia diz Que o povo dele Pereceu por falta Do conhecimento Então A questão não é Que havia falta De ensinamento Faltava A disposição Daquelas pessoas De Receberem o conhecimento Que Deus dava Quando você vê O livro de Jeremias Aquele livro Que antecede Ao momento Onde Israel Foi levado Cativo E Suas terras Foram tomadas Pelo inimigo Mas Antes Você vai ver Que Jeremias A Bíblia diz Que ele Madrugava Ensinando Alertando Falando Mas o povo Não quis O povo Preferiu Ficar Com As suas Formas De pensar De agir Com os seus Orgulhos E Terminou No que Terminou Sendo tirados Da sua Terra E tudo aquilo São Exemplos Para nós Porque a Bíblia Diz que O que aconteceu Com Israel Foi sombra Do que Acontece Hoje Conosco Então nós Devemos Tomar Tudo isso Uma vez Eu pregui Uma mensagem Com o título Por que falhar Aí observando A Israel E suas Quedas E suas falhas E o porquê O que levou eles A falhar E aquilo é um exemplo Para nós Também não vir Cair no mesmo Perigo De falhar Israel A falha deles Privou eles De uma Benção natural Não é Privou eles De entrarem Na terra Da promessa Mas nós Se falharmos Não vai ser Uma privação De uma questão Natural Vai ser A privação Da vida eterna Por isso Por isso Nós precisamos Estar focado Na palavra Focado Nas escrituras E não vacilar Porque não há Uma segunda Chance Não há Uma vez O pastor Antoninho Disse Se você vai No barbeiro E ele Está cortando Seu cabelo E erra o corte Você Se assusta Diz Meu Deus Mas ele Diz Não tem problema O cabelo Vai crescer De novo Depois Ajeita o corte Mas Quanto a fé Se errou o alvo Não tem Voltar E dizer Eu vou começar De novo Enquanto vive A pessoa pode sim Retomar Mas Por isso Nós devemos Estar atento A palavra De Deus Aos ensinamentos E como Ouvimos Outro dia Que não sermos Ouvintes Esquecidos Mas sim Ouvintes Praticantes Amém E o tema Desta manhã É Obediência Obediência Vocês viram Na escritura Que lemos Que a bíblia Diz que O espírito Santo é dado Para aqueles Que lhe Obedecem Que lhe Obedecem Não é dado A qualquer um Mas sim Aqueles que lhe Obedecem Eu creio Que todos nós Desejamos Ser cheios Do espírito Santo Amém Porque Isso É O alvo De todo Cristão Ter o espírito Santo O espírito Santo É a passagem Para a vida Eterna Quando você Vê Em São Mateus Capítulo 25 A parábola Das dez Virgens Nós Observamos Ali Que cinco Delas Foram Prudentes E subiram Para o casamento Para as bodas Mas cinco Delas Foram Loucas E ficaram E houve Pranto Agora Alguém pode Dizer Essas cinco Loucas Representa Pessoas Que se Desviam Pessoas Que Saem Dos caminhos Do senhor Não Não Porque as cinco Loucas Estavam esperando O noivo Também Elas Estavam Mas O que Fazia Delas Ser Loucas Era A falta Do azeite E o azeite É O espírito Santo Então Veja só Que as cinco Prudentes Elas tinham Azeite Mas o que As fazia Prudente É que elas Buscavam Mais Para ter De reserva As cinco Loucas Tinham Também Um pouco De azeite Mas Tinham Se você observar Na parábola Elas tinham Só na lâmpada Enquanto As prudentes Tinham na lâmpada Mas buscaram Reserva Para pôr Nas vasilhas Porque elas Disseram Tardando Noivo Nós Temos Reserva Então Aí é onde Muitos falham Eles dizem Mas eu tenho O Espírito Santo Me libertou Disso Me libertou Daquilo Me abençoou Nisso Naquilo Tudo bem Mas Você precisa Mais Você precisa O Espírito Santo De reserva Há pouco tempo Vocês acompanharam A tragédia De aqui Em Chapecó Daquele avião Que levou O time E Mas 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 A lei Mas a lei diz Que deve-se Pousar antes Reabastecer Para que tenha Sempre Reserva Mas para ele Pousar antes Ele tinha que pagar Uma taxa Naquele aeroporto No outro aeroporto E ele não quis Pagar essa taxa Não Eu tenho para ir até lá E ele foi Realmente foi Até lá Mas ele não contava Com O imprevisto Quando chega ali Não recebe Ordem para pousar Porque um outro avião Com mais urgência Precisava pousar E ele fica dando voltas Na cidade Até que chega O seu momento De pousar E o combustível Acabou Então veja Isso é um Um tipo Se a Virgilou Que ela tem o azeite Ah mas eu tenho Eu tenho Eu tenho o Espírito Santo Para me manter Num culto No outro Toda a ceia Para me manter Sempre De um Entre um ano Até o outro ano Tem Mas e se você Enfrentar um imprevisto Uma pressão Muito forte Uma luta Muito forte Você Vai precisar Azeite De reserva Porque na hora Da diversidade Não dá tempo De buscar Azeite Não dá tempo Tem que ter o azeite De reserva Quando Moisés Chega diante Do mar vermelho Atrás dele Vinha O exército De faraó Sedentos De vingança Para destruir Todos eles Diante deles Estava o mar vermelho E agora Voltar Voltar Não dava Ir para frente Não dava Moisés Foi orar Mas Deus Disse Repreendeu Ele Não era Hora de orar Ali era Hora de agir Que tal Moisés Conclamar Os dois Milhões De pessoas Vamos orar Povo Vamos Pedir a Deus O livramento O inimigo Ia chegar A pegar Todos de joelho Orando Ia simplesmente Matar Tem momentos Irmãos Que não é Hora de orar É hora de agir Mas você tem que Para agir Tem que ter A energia De reserva Tem que ter Aquele azeite Por isso Que Deus Nos manda Nós Buscar Com reserva O concílio Mundial de igreja O aperto Está vindo A pressão Vai ser Muito forte E quando a pressão Vier E essa porta Tiver uma placa Escrita ali Fechada Que o profeta Diz que vai ser assim Porque nós Não vamos Nos unir Ao sistema Que vai ser Implantado No mundo E nós vamos Perder nossos Direitos de culto Você vai perder Sua aposentadoria Vai perder O seu salário O seu emprego Aí irmãos Você vai usar O Espírito Santo Que você tem De reserva Que você No tempo De paz Buscou E quando Chegar essa hora Então Aquele tremendo Poder Virá sobre a igreja Ao ponto Ao ponto De você Falar a palavra E trazer as coisas A existência E quando isso Acontecer O irmão Vai ver Você operando Um poder Sobrenatural E o irmão Que congregou Contigo Assentou No mesmo banco Tinha o mesmo Pastor A mesma mensagem Vai dizer Irmão Eu quero Também isso E você vai dizer Assim Eu não posso Te dar Vai Compre Quer dizer Vai Busca Vai orar Vai buscar E a bíblia Diz Que as virgens Loucas Correram Para comprar O azeite Mas quando Voltaram Noivos Já tinha ido Eles não vão Perder a salvação Nós sabemos Mas vão perder O arrebatamento As bodas Do cordeiro E vão ter que Enfrentar A grande Tribulação E morrer Por isso Se busca Agora José Irmãos Sete Anos De fartura E ele Reservando Pensa Primeira Primeira Colheita Já foi uma Colheita Super abundante Já encheu Celeiros No segundo ano Ele disse Vamos Plantar Mais do que Plantamos Agora Os Aqueles Que Que eram Mais Conformados A vida Mais Queriam levar A vida Mais leve E disseram Para que isso Já acolhemos Demais O ano passado José Disse Vamos plantar Plantaram E aí não tinha mais lugar Para guardar Encheram tudo Próximo ano Terceiro ano Vamos fazer Uma plantação Mais grande Ainda Mas José José está louco Faraó errou De colocar esse homem No governo Para que tudo isso Podia nós vender Um pouco De tudo isso Aí Construir Alguma coisa Fazer Daí Mas está bom Nós temos Uma desculpa Vamos lá Falar com José José Não tem mais Não tem mais celeiro Vamos por aonde Construa mais celeiro Então Mas que loucura Essa Não Ali era Prudência Aí quando Chegou o tempo Da crise Plantaram Não deu nada Não veio chuva Aí eles lembraram Ah Estava certo José Então Irmãos Se planta No tempo Da fartura Mas o problema É que Eu me lembro Quando era pequeno No colégio Tinha um livro E daí tinha a história Dos macaquinhos Então Choveu Daí tinha Por isso que as crianças Elas Gostam dos livros Com gravuras Ajuda A memorizar Eu lembro que os macacos Tudo trepado E segurando umas folhas Assim Se cobrindo E chovendo Aí a história dizia Que quando chovia Eles faziam Um plano entre eles Vamos construir Uma casa Para nós Passava a chuva Daí eles diziam Vamos Comer Depois nós vamos construir Aí comia Mais um bocado aqui E passava Só lembravam Que tinham que construir Quando chovia de novo E assim É o ser humano As vezes Quando o problema Aperta Lembra Que precisa de Deus Deus Põe a mão E abençoa Esquece Mas é no tempo Da fartura Que você tem que buscar Para que haja Reserva No tempo No tempo Como que vai Irmãos Parcial Se ele Onde Mediante a obediência Aí alguém pode dizer Mas se a obediência Se a condição Para obter o batismo Do Espírito Santo A condição é Obediência Como vamos conseguir Se nós não somos Perfeito Mas aí você tem que ver O que que Deus Define como obediência Para ele Deus não define Como obediência Você ser perfeito Por você próprio Mas sim Um espírito Crente Obediente E dedicado Se você como pai Falar para o seu filho Filho Vai e executa Aquele trabalho Para mim E o seu filho Prontamente Se levanta E começa A fazer O que você pediu Você sai E quando volta Ele está ali Mas não fez Porque não conseguiu Não deu conta Está lutando Eu pergunto Seu filho é desobediente Porque não fez O que você pediu Responda Ele não é desobediente Ele é obediente Só que ele não deu conta Então A obediência A palavra Te dá o direito Ao Espírito Santo Se você Sabe Que é para fazer E está lutando E você diz Mas eu não estou dando conta Não consigo Mas estou lutando Você tem direito Ao Espírito Santo Porque Deus te vê Como obediente E outra E Deus não te vê Como alguém Que não fez Porque ele olha Através da graça De ele ver Como Resolvido o assunto É aquela velha história Que a gente conta Do pai Que Era lenhador E O pai disse Para o filho assim Então o filho Sempre acompanhando O pai O pai ensinando Como lidar Com o machado Tudo Ele já sabia tudo A técnica Como funcionava Mas não tinha ainda A prática E nem a força Mas já estava Grandinho Aí o pai Diz Filho Hoje o pai Vai para a cidade Tem que resolver Uns problemas E você vai Derrubar essa árvore Para mim E o filho Prontamente Foi o primeiro Trabalho Que ele ia assumir Agora Pegou o machado Com muita garra E foi E o pai Foi para a cidade E o menino Começou Mas lá Numa altura Ele pega Num nó E a coisa Estava revezada Ali E não ia Para frente A força Faltou Mas não Largou do machado E continuou Golpeando Já de repente As bolhas Surgiram Nas mãos Mais um pouco As bolhas Estouraram Começou a sair Sangue E ele não Soltou E o filho Olhava E o sol Estava Descendo E ele dizia Meu Deus Meu pai Está voltando E eu não fiz O que ele pediu Não é assim Que acontece Conosco Você olha Os sinais E diz Cristo está voltando Eu ainda Não dei conta De ser perfeito Eu ainda Não dei conta De vencer Totalmente Mas tem uma coisa Eu não soltei O cabo do arado Eu estou lutando De repente O pai aparece Desce o morro E o filho Chorando ali Quando o pai Chega Aquela árvore Estava toda Picada De tudo Que é lado E tudo Amassado Ao redor O menino Com a mão Sangrando O pai Olhou e disse Filho Fica tranquilo Desde que o pai Deixe que o pai Termina Então é isso Irmãos Jesus disse O que faltar Eu pagarei Quando voltar Mas ele Precisa te encontrar Lá No posto Do teu dever Orando De joelho Buscando Sendo uma virgem Prudente Isso é obediência E se você Está lá Tudo que você Sabe Você está lutando Você tem direito Ao Espírito Santo Agora Quando a pessoa Ouve a palavra E ela diz Bem Mas eu Não creio Que seja desse jeito Pastor Lê Olha o profeta Não é bem assim Você não tem direito Ao Espírito Santo E a palavra Não mudou Irmãos Ainda Mensagem Ao sinal Continua sendo Mensagem Ao sinal Aonde diz Se você quer O Espírito Santo Dê um pontapé Na televisão Dê um pontapé Nas revistas Nos jornais Nos baralhos Nos shorts E a Bíblia diz Isso é se você quer Ou melhor a mensagem Diz Isto é se você quer Expor o sinal Mas alguns vão Aos poucos Se adaptando E trazendo Para dentro de casa Isso te tira Da condição De obediente E o Espírito Santo É dado Para aqueles Que obedecem Por isso Irmãos Nós precisamos Fazer um autoexame E ver Tenho sido eu Obediente Com as minhas vestes Com o meu Tratar com as pessoas Veja A mensagem A ele ouvi Parágrafo 49 Falando Daquilo que eu citei Do Velho Testamento Do filho Quando nascia Ele era filho Por natureza Mas não era Herdeiro ainda Ele precisava Provar A obediência Se estão acompanhando Amém Parágrafo 49 Quando este filho Nascia em casa Em uma casa Posicionalmente Ele era um filho Um filho do pai Mas agora O que aquele Pai fazia Ele não tinha Tempo para estar Com aquele filho Único Seus negócios Eram grandes Então ele contratava Um tutor Ou um criador Mestre E ele procurava Na terra Até encontrar O tipo Correto de homem Porque aquele Era o seu filho Então o pai Buscava contratar Um bom tutor E ele queria Que aquele filho Crescesse Corretamente Porque aquele filho Herdaria Tudo que ele Possuía Algum dia Mas ele procurava Por todos os lados Até que ele Encontrava o tipo Correto de homem Não um destes Homens que tentam Colocar uma pena Em seu chapéu Que mente Ou Seu filho Está indo muito bem Quer dizer Não um professor Que simplesmente Não fazia nada E dizia Teu filho Está indo muito bem Não, o pai Queria um professor Sincero Quando Seu filho Está indo muito bem Quando não estava E ele Tinha que relatar O progresso Daquela criança Agora Lembra irmãos Estamos lendo Isso aqui Não é uma história Isso aqui Aconteceu Lá atrás E isso aqui Está falando De hoje Para eu e você Lá Era um tutor Natural Aqui O profeta Diz que o tutor Que Deus Escolheu É o Espírito Santo E ele Vem através Da palavra E ensina E você Tem que mostrar Obediência Para que você Receba a adoção De filho Se tornando Então herdeiro Amém E ele Tinha que Relatar O progresso Daquela criança Agora Aquilo era Posicionar Um filho Os ministros Aqui compreendem E sabem Do que eu estou Falando A posição De um filho Parágrafo 52 Agora Quando este filho Estava começando A chegar A idade De ir à escola Esse tutor Ia com seu filho E ficava com ele E levava um relatório Ao pai Como ele estava Progredindo Se o seu filho Era um atrasado Sem capacidade De tomar conta Dos negócios De seu pai Então aquele tutor Chegava Envergonhado Perante o pai E dizia Senhor Sinto muito Em dizer Mas seu filho Não está indo Muito bem Ele Simplesmente Não Ele não quer Aprender Ele não Se importa Está vendo A afirmação Ele não Quer aprender Não é a questão Ele não está Conseguindo aprender É como eu disse Você não é desobediente Quando você Vai fazer Só que não está Dando conta Deus vai Em algum momento Te ajudar E você vai vencer Mas no caso aqui Ele não Não quer aprender Ele não Se importa Bem Então Deus Quando ele deixou A terra aqui Sua igreja Ele escolheu Escute Um tutor Para sua igreja Ele levantou Um cultivador Alguém que fosse Honesto Que carregasse A verdade O tipo correto De cultivador Não era Algum arcebispo Ou papa Ou supervisor Geral Ele enviou O Espírito Santo Para ser O supervisor E tutor Da igreja Mas nós Adotamos Bispos E tudo mais Para serem Tutores Da igreja Não é o programa De Deus O Espírito Santo É o nosso mestre O Espírito Santo É o tutor Da igreja Nós adotamos Toda espécie De ideia Todos os tipos De escolas E teologias E tudo mais Quando o Espírito Santo Devia estar Nos dirigindo Vamos mais um pouquinho Para frente Vocês viram Que o tutor Chegava para o pai E dizia Pai Teu filho Não quer aprender Parágrafo 70 Ó Como o Espírito Santo Escuta aqui igreja Lembra que É um paralelo Entre O que acontecia lá Com aquela família De Israel E o que acontece aqui Lá o tutor Era um homem Aqui é o Espírito Santo E hoje Ó Como o Espírito Santo Deve se corar Quer dizer Ficar vermelho Envergonhado Em razão Da atitude Nossa Como o Espírito Santo Deve se corar Quando está Diante do pai Dizendo Sabe de uma coisa Os teus servos Estão se enredando Estão se enredando Se comprometendo Trazendo de volta Coisas erradas Começando a usar Algumas maquiagens Um pouquinho leve Mas usando Estão começando a Trapassear em seus negócios E aí vai Os teus servos Estão se enredando Eles estão Começando a dizer Que os dias de milagre Já passaram Não há tal coisa Como cura divina E não precisamos De toda esta gritaria E falar em línguas E dons Sejamos simplesmente Uma igreja Tomaram toda a glória Do poder na igreja E talvez levaram isso Para alguma espécie De organização Isso não tem importância Contanto que a organização Permaneça com o poder de Deus Deus abençoa aquela organização Esta é a razão Pela qual Eu sou pentecostal hoje Porque eu penso Que há mais poder de Deus nela Do que há em qualquer organização Mais para frente aqui Irmão No parágrafo 75 Não 78 Agora Encontramos então O que seria deste rapaz Falando daquele moço Filho de uma família de Israel Que O tutor estava ensinando Agora Encontramos então O que seria deste rapaz Se ele fosse um bom rapaz Antes ele falou do mal rapaz Que o tutor dizia assim Olha pai Ele não quer aprender Mas O que seria se ele fosse um bom rapaz Ó Como o tutor deve ter regozijado Ao chegar diante do pai E dizer Pai Estou tão contento em te dizer Sabe Aquele seu rapaz Exatamente como tu és Que tal O tutor O Espírito Santo Chegar e dizer Pai Seu filho É exatamente como o senhor Ele Vive Ele se posiciona Pela tua palavra Ele não está preocupado Você vai ter prejuízos Com isso Ele quer ficar com a verdade Pai Estou tão contento em te dizer Sabe Aquele seu rapaz Exatamente como tu és Sabe Ele Ele lê a tua palavra Ora e diz Isto é exatamente a verdade Isto é o que o meu pai disse O meu pai não pode mentir Eu creio nisso Exatamente da maneira que ele disse Oh como o pai deveria dizer Este Este é o meu rapaz Amém Deus diz assim Este é o meu filho Esta é a minha filha Amém Vem Agora Isto é o que Deus deseja fazer conosco Agora Se aquele rapaz Tivesse nascido Se aquele rapaz Nascesse em casa Como um filho Mas ele não se tornasse Um bom menino E não seguisse As instruções Do seu pai Ele não tomaria Conta dos negócios Do pai Aquele rapaz Sempre foi um filho Mas ele nunca Tinha nenhuma herança Você sabia disto? Ele nunca Receberia Nenhuma herança Ele era Simplesmente Um excluído E ele sempre Foi um filho Então há diferença Em ser Um filho E um bom filho Para nós receber A adoção O que é a adoção? É o batismo Do Espírito Santo Temos A adoção E a Plena adoção A adoção É o Espírito Santo Quando vem Sela a tua alma Você provou Ser bom filho Passou por justiça Passou por santificação Passou por santificação Aí você recebe A adoção É o Espírito Santo Em você Mas não a totalidade É um penhor Disse Paulo O que é um penhor É uma parte que se dá Como compromisso Mas quando você Passou Recebeu a adoção Recebeu o Espírito Santo Você então está agora Deus está comprometido contigo Em dar o restante que falta Quando chegar Quando chegar Aquele momento Da pressão E aquele momento Que antecede O arrebatamento A igreja Vai precisar De algo Para impulsionar Ela para o rápido Porque o poder De arrebatamento Estará Na própria igreja E aí então É onde ela receberá A plena adoção Que o profeta chama Um tremendo batismo Do Espírito Santo Universal Hoje o Espírito Santo É dado Individualmente Hoje para isso Hoje para aquilo De acordo com Cada um vai alcançando A obediência Chegando ao nível Mas na plena adoção Ela virá No mesmo instante Sobre toda A noiva E o profeta Diz Será tão grande Esse poder Ao ponto Que nos arrebatará Da terra Não haverá Espaço Para nós aqui Vocês crêem nisso? Mas para que Nós recebamos Essa dinâmica Essa plena adoção Precisamos hoje Provar ser bom filho E receber a adoção De filho O batismo Do Espírito Santo Amém? Mas Aí mais para frente Aqui no parágrafo No 79 ainda E quando você recebe O Espírito Santo Vocês são filhos De Deus Ou filhas de Deus Isto é suficientemente Verdade Mas se você não Obedece a Deus O tema é Obediência Se você não Obedece a Deus Não anda na luz Não anda na palavra Não crê em Deus Então você Então você não terá Herança alguma Bem Esta é exatamente A maneira Que Deus Faz isto Ainda Agora observe isto Agora O que seria Se o rapaz Fosse um cavalheiro Justo? Ele simplesmente Amasse seu pai Ele se interessasse Pelos negócios Do pai Ele gostasse De ver Todas as vinhas Exatamente em ordem Cada homem No seu posto Do dever E se ele Encontrasse um homem Fugindo do trabalho Ele chegasse Até ele Colocasse Os seus braços Ao redor E dissesse E dissesse Outro dia Ora Pai Ele passou ali E ele viu Que este homem Estava fugindo Do trabalho E ele foi E colocou Sua mão No ombro E disse Senhor Você é servo Do meu pai Vem E começou Exatamente Como você Teria feito Oh O pai Diria Você sabe Eu realmente Gosto daquele rapaz Aquele é o meu filho Como nós dizemos Na América Tal pai Tal filho Você sabe Ele é o meu filho Estou orgulhoso dele Você sabe O que aconteceria Então Quando aquele rapaz Alcançasse Uma certa idade Aquele rapaz Era adotado Na família Agora O que Faziam eles Eles o levavam Para fora Em um lugar Público Colocavam Um manto Especial Sobre ele E faziam Uma cerimônia E todas as pessoas Da cidade Se ajuntavam E assistiam Então Eles olhavam Para aquele rapaz E o pai Fazia a cerimônia Da adoção Depois que aquele filho Recebia a adoção O seu nome Olha agora O seu nome No talão dos cheques Era tão bom Quanto a do seu pai É aí Onde Deus Está levando Sua igreja Então Quando o filho Provava ser bom filho Era levado A praça Publicamente Diante dos anciões E ali Em uma cerimônia Se dava a adoção Para aquele filho E a partir dali O nome A assinatura Daquele rapaz Valia tanto Quanto a assinatura Do pai Por isso Irmãos Quando Jesus Provou Obediência Ao pai Em tudo Ele foi levado Ao monte Da transfiguração Junto com ele Pedro, Tiago e João Como testemunhas E aí então O manto Veio sobre ele A glória de Deus E do céu Ouviu uma voz Que disse Este é o meu filho Amado Em quem Me compraso Deus estava dizendo Este é o meu filho Em quem eu tenho prazer E ali ele recebeu A adoção E a voz Na sequência Disse o que? A ele Ouvi Sabe o que significava isso? A palavra dele Vale tanto Quanto a minha Agora Por isso Que nós Irmãos Chegaremos Ao poder Da palavra falada Porque quando Você receber Essa adoção E a plena Adoção Vier sobre você A tua palavra Será Tanto Quanto a palavra De Deus O profeta diz Eles somente Abrirão a boca E Deus Falará Mas nós Estamos Nesse processo Para provar Que somos Bons filhos E é aí Onde nós Devemos Parar Refletir Se temos Sido Obediente Ou se Temos Estamos Sendo Arrasoadores Tudo Temos que Arrasoar Tudo Temos que Dar A nossa Explicação Tudo Sabemos Melhor Como que O Espírito Santo Vai poder Chegar e dizer Pai Seu filho É exatamente Como o senhor Ele até Andava fazendo Uma coisa Que não era Certo Mas o dia Que ele leu Na palavra Que aquilo Estava errado Pai Ele Pediu Perdão Na hora E disse Senhor Não vou mais Fazer isso O dia Que o pastor Chegou E disse Irmão Isso aqui Não está Certo Ele Imediatamente Diz Senhor Me ajude Obediência Completa A palavra Te dá Direito Ao Espírito Ao Espírito Santo E muitas Muitas E muitas vezes A obediência É parcial Deus não aceita Deus prefere Então que não dê Nada Do que dê Parte Ah mas não sobrou Para dar Mas como que não Que história De não sobrar Aquilo que não é teu Não é teu Como é que você vai Comprometer o que não é teu Então nós devemos Ser obedientes a Deus Em tudo Em tudo Aí Deus vai nos abençoar E quando Você tem um espírito De obediência Você é um filho Você aceita a correção Você aceita Mas quando não tem O espírito De filho A pessoa já argumenta E já Ouve Mas já Como eu vou dizer Já Joga para o outro lado Tem a sua maneira De ver O seu jeito Então veja Agora o que eles faziam Eles levavam para fora Já lemos essa parte E ali o filho Publicamente recebia Aquela cerimônia E a partir dali O nome dele A assinatura dele Valia tanto Quanto a assinatura do pai Parágrafo 83 Simplesmente Diga a esta montanha Mova-te Está vendo E ela moverá Autoridade Filhos de Deus Toda a criação Está gemendo Esperando Pelas manifestações Dos filhos de Deus Esperando Chegar ao ponto Onde aquela Enfermidade Será um Levante-se E isto Será desta maneira O cego Receberá sua visão Surdo e mudo Agora nós oramos Por eles Mas então Você ordenará isto Entendeu? Hoje a gente ora Deus faz isso Deus faz aquilo Mas quando chegar Essa plena adoção Nós Daremos sorte Mova-te Mova-te Montanha Você não vai dizer Deus Mova aquela montanha Para mim Você vai dizer Em nome de Jesus Eu ordeno Mova-te Em nome de Jesus Eu requeiro isso E aquilo vai Ser Feito Porque você Recebeu Essa adoção Amém? Agora Ele levou aquele filho Para fora E ele fez uma cerimônia E ele disse Este é o meu filho Eu o adotei Em minha família Seja o que for Que ele disser Eu o digo também Agora Deus estava fazendo A mesma coisa Lá com Jesus Ele estava exatamente O que ele Requereu Que eles fizessem Ele Jesus O havia agradado E ele o levou Para cima E tomou Três testemunhas Terrestres Pedro, Tiago e João Que simbolizava Esperança Fé e caridade Trouxe Moisés e Elias Para testemunhar Esta grande adoção E o que foi Que ele fez? A Bíblia diz Que ele foi Transfigurado E o seu vestido Brilhava como o sol Um manto especial Um manto especial Uma unção especial E quando eles Olhavam para cima Eles o viram Brilhando na glória De Deus E uma voz Disse Este é o meu Filho amado A ele Ouvi Oh Que coisa O que Deus Deseja fazer Com a igreja Nesta noite O que deseja Fazer com o indivíduo É encontrar Alguém Encontrar O Espírito Santo Está à procura Do homem Ele pode Tirá-lo De um certo lugar Falar com aquela Pessoa Ungi-la E dar-lhe algo Especial Grandes poderes E dons Para operar Sua vontade E fazer Sua vontade Mas como pode Ele fazer isto Quando ele Constantemente Vem e diz Oh É terrível Ele simplesmente Ele simplesmente Corre atrás disso Eles correm Atrás do erro Eles não querem Ir à igreja Eles Em que condição Está a igreja Então Se Deus Não pode Fazer isto Pessoalmente Ele escolherá Indivíduos E o fará Deus É Destas pedras Deus é capaz De levantar Filhos A Abraão Amém O profeta Diz Se ele não pode Fazer isso A pessoa Não se posiciona Não é obediente Ele vai ter que levantar Alguém Para que seja Obediente Agora Por outro lado Não Não me ouçam mais Mais em cima Aqui No parágrafo Ainda Noventa e seis Deus disse Este é meu filho amado A ele ouvi Mas A ele ouvi Ele tem misericórdia Para ti Ele tem dons Para ti Ele foi aos céus E deu dons Aos homens E Deus fez Exatamente o que ele fez Com seu filho Quando ele recebeu A adoção lá Agora Por outro lado Não me ouçam mais Eu sou Deus Mas meu filho Recebeu a adoção Quando Deus disse Este é meu filho amado A ele ouvi Ele estava dizendo Agora Não precisa agora Pode ouvir ele Que ele falar É a mesma coisa que eu Ninguém vem ao pai Se não pelo filho A ele ouvi Oh que coisa Como Deus deseja Tomar sua igreja hoje E dar-lhe a adoção Ele dá O seu nascimento E agora Ele deseja Dar-lhe a adoção Mas nós Simplesmente Não nos aquietamos Não paramos Para Seguir a orientação De Deus E Deus Irmãos Ele não está parado Deus está Ensinando Quarta-feira Eu falei aqui Sobre Esther Quando ela Avastí Desobedeceu O rei E ela foi Tirada Da sua posição Então outra Iria ocupar O seu lugar Foi chamada As virgens E elas Vieram De todas as partes E elas Ficaram Por um ano Aprendendo Com Egai O eunuco Do rei E aquele Eunuco Vamos dizer Simboliza Hoje Para nós O Espírito Santo Que ensina Através Do pastor Através Do profeta E o que Que o Espírito Santo Ensina A vontade Do rei Como que o rei Quer Como que o rei Deseja que você Se comporte Que você caminhe Que você se vista Como deve ser O teu passo a passo E elas Ficaram Um ano Aprendendo E sendo Purificadas Sendo Cuidadas Quando Venceu O tempo Uma a uma Foi comparecer Perante o rei Mas Antes Quando chegou O dia Delas Ir Egai Trouxe Uma novidade Para elas Disse Olha Em outras palavras Vocês aprenderam Aqui o ano Todo As roupas O jeito Tal 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 Mas Vamos abrir Uma exceção Você pode Escolher alguma coisa Da sua Fora daquilo Que eu ensinei Algo que você Sempre ansiou Sempre desejou Irmãos Foi uma válvula Para aquelas que Estavam ali Ouvindo Só por respeito Por obrigação Mas não Estavam Crendo Elas Não Aquele ensinamento Não se adaptava Com a natureza Delas Ah Logo Uma correia Ah Eu quero isso Ah Eu quero aquela moda Que eu vi Eu quero aquilo outro O Egai Dizia Tudo bem Vou mandar Trazer para vocês Isso foi uma sabedoria Do rei Porque Só assim O rei Pôde ver O que estava Dentro Delas Mas quando Chegou em Esther Egai disse Você tem o direito De escolher alguma coisa Que você queira Ela disse Somente Quero que você Me prepare Com aquilo Que você Me ensinou Em outras palavras Foi isso Eu quero Você sabe A vontade Do rei Então pode Me vestir Me preparar Aquilo que você Ensinou Durante o ano É assim Que eu quero Chegar Perante o rei Quando o rei Bateu os olhos Nela Ele Já escolheu Não pensou Não ficou em dúvida Entre essa e aquela Não Então irmãos Nós temos aprendido Por tantos anos Temos aprendido Temos aprendido Mas o pastor Não força O Espírito Santo Não força Somos livres E dentro Desta liberdade É onde Às vezes A pessoa Adiciona Alguma coisa Da sua Natureza Que é contrária À natureza De Deus E isso vai Te levar A perder O trono Aquelas moças Perderam O trono Mas Esther Se assentou No trono Porque ela Foi fiel Ao ensino De Egai Ela ficou Com aquilo Que ela aprendeu Então O tema É Obediência Vamos ser fiel Aquilo que aprendemos Vamos pedir A Deus Senhor Me circuncida De todos Os pensamentos Próprios Eu quero sacrificar O meu eu Eu quero sacrificar Meus pensamentos Minhas maneiras Meus jeitos Eu quero A tua vontade E não Como obrigação Mas Com prazer Ora Deus Diga Deus Me dá prazer Em obedecer O Senhor Me dá prazer Em viver Como o Senhor Ensina Me ajuda A me sentir Bem Com a tua Palavra Hoje Irmãos A coisa Vai apertando Houve um tempo Que Nos dias Durmombrando Ele disse Ainda se vende Máquinas De costura Por certo As irmãs Diziam Mas não tem Vai na loja Não tem roupa Não tem Roupas É Adequadas Para uma cristã O profeta Diz Mas ainda Se vende Máquinas De costura Mas agora Isso já se aplica Também Para os homens Porque você vai E não encontra A roupa De homem Mais É aquelas Calças Apertadas Aqueles jeans De laicra Que puxa Não tem Não tem Por quê Porque quem Desenha Moda São estilistas Efeminados E Você tem que Correr a vez Numa loja Na outra E vai Mas você não Pode se permitir Que por ausência Dessas roupas Você começa A se Se adaptar Também Se precisar Ainda tem Máquina de costura Mas vamos Ficar com os Ensinamentos Da bíblia Até calça Social Hoje Já está vindo Com aquele modelo Apertadinho Mas Cada dia Irmãos A coisa vai apertando E compete Aos pais Principalmente Ensinar Vai lá e compra Uma coisa Daquela Para o filho Daí Mas por que Isso é que não tem Dá um jeito Nós temos Que ser Diferente Não Para querer Ser diferente Mas a obediência Nos leva A ser Diferente A obediência E como lemos aqui A obediência O Espírito Santo É dado Àqueles Que lhe Obedecem E o profeta Diz Obediência Completa Te dá Direito Ao Espírito Santo Então Vamos ser Bons filhos Amém Vocês compreenderam Como Aquele filho Recebia a adoção Quando provava Ser bom Filho Nascia na família Naturalmente Era filho Mas só seria Herdeiro Quando ele provasse Ser bom filho O tutor Tinha que levar O pai O testemunho Dizendo Este filho teu É a tua cara E o nosso Tutor O Espírito Santo Precisa levar Essa notícia Pai Teu filho É a tua cara Ele se porta Pela tua palavra Aí você receberá A adoção O batismo Do Espírito Santo O penhor E aí você estará pronto A plena adoção Que virá Aonde ele dirá A ele ouvi Tua palavra Será Tanto Igual a palavra De Deus Então que Deus Nos abençoe Irmãos E que possamos Realmente Ter um espírito Obediente Ter um espírito De mansidão Peça a Deus Olha para dentro Analise Davi diz Senhor Sonda o meu coração Às vezes Você vai no médico E o médico Você diz Doutor Está me doendo aqui Doutor vai A palpa A palpa Não vê nada Aí ele diz Vamos ver Vamos tirar um raio X Tirou o raio X Não viu nada Aí ele vai fazer Um exame Mais aprofundado Às vezes É um problema No estômago Ele vai introduzir Uma sonda Com a câmarazinha Lá dentro Aí ele vê Por isso que Davi Sonda o meu coração Faz um exame Interno Pede para Deus Senhor Sonda Vê se há em mim Algum caminho mal Alguma coisa Que me faça Ser desobediente A tua palavra Porque naquilo Que eu vejo Até onde eu estou vendo Eu creio que estou lhe obedecendo Mas se alguma coisa Que estou fazendo errado E não percebo Me mostra Senhor Amém Vamos ter um espírito De obediência Para que possa Chegar aquela Boa notícia Pai Teu filho É a tua cara Ele Pode receber a adoção Porque ele Provou A obediência Deus abençoe Espero Ter Que cada um Tenha sido ajudado Para que Possamos Irmãos Realmente Caminhar um pouco mais Estarmos Um nível Além de ser Somente Crente Somente Partes De um grupo Queremos ser Parte do Corpo de Cristo Amém? Do corpo de Cristo E a Bíblia diz Por um espírito Sois batizados Em um Corpo Por um espírito Então que Deus Os abençoe E assim Vamos Pedir a Deus Que nos dê Graça Vamos Nos colocar de pé Nesse momento E vamos orar Precioso Deus E eterno Pai Celestial Nós ouvimos A tua palavra O tema Obediência E a obediência Completa A palavra Nos dá direito Ao Espírito Santo Pai Que não haja em mim Nem um espaço Para desobediência Para teimosia Que não haja em meus irmãos Teimosia alguma Mas que sejamos Obedientes Obedientes A tua palavra Obedientes Ao teu Espírito Pai Ajuda meus irmãos Pai Desperta Senhor Porque eu sei Que o mundo Cada dia Está caminhando A passos largos Para a perdição O caminho Vai se estreitando Se apertando A insubmissão Pai Está tomando controle Das famílias Mas Senhor Põe em nós Um espírito manso Humilde Sincero E que possa Tua igreja Chegar a esse nível Aonde chegue Perante ti Aquela boa notícia Teus filhos Têm sido obedientes E então O Senhor dirá Este é meu filho Em quem eu tenho Prazer E o Senhor Enviará O teu Espírito Santo Para selar Ó Deus Selando Nesta adoção De filho Preparando Para aquela Plena adoção Aquele tremendo Batismo Do Espírito Santo Que nos arrebatará Da terra Deus Se há entre nós Alguém Pai Com algum espírito De rebeldia De teimosia Pai Eu oro Pai Que o Senhor Os liberte No nome de Jesus E faça com que A tua noiva Sobre a face da terra Seja Pai Obediente A tua palavra Pois te pedimos Isso Meu Pai Em nome Do Senhor E Salvador Jesus Cristo Pai Toma esta palavra E amplia em nossos corações No santo e bendito O nome De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Amém Jesus Amém Que Deus Deus abençoe Nós temos aqui Vários pedidos De oração Eles serão Será feita oração Por eles Juntamente com os que Vierem A noite Amém E creia E creia Você que envia Seu pedido Creia Que Deus Responde Também aqui Enviamos Nossa saudação Os irmãos de Virgínia Nos Estados Unidos São Miguel do Arcanjo São Miguel do Oeste Montevidéu Uruguai Os irmãos de Primavera do Leste Juiz de Fora Aparecido do Rio Doce Goiás Pires do Rio Goiás Bagé Itajaí Palhoça Namíbia Na África Coronel Freitas Dallas Estados Unidos E Nova Erechim Assim que Deus Abençoe No nome De Jesus E também Um feliz Dia dos Pais A todos os pais Que Deus Abençoe Cada um de vocês E procure visitar O seu pai Você que tem O seu pai vivo Faça Alguma coisa Enquanto você Tem ele com você Então Deus Abençoe Um bom domingo A todos E a noite Estejamos aqui Para mais um culto Em nome de Jesus O seu pai A todos os pais A todos os pais A todos os pais A todos os pais O que é isso?